Música Antes de mais nada, de começar esse vídeo, eu quero mostrar minha indignação Eu tô com a cara toda ferrada, acabei de chegar de viagem, olha aqui gente Tô toda ferrada, tô lá editando o vídeo bonitinho pra postar pra vocês Cadê a merda do vídeo do começo da viagem? Deu um problema na... até perdi o rumo Deu um problema no cartão de memória da GoPro Eu perdi todinho o vídeo que eu fiz desde saindo aqui da minha casa Pegando o aeroporto, fazendo check-in, entrando no avião, voando, chegando lá Perdi tudo, perdi tudo Então, infelizmente não tem como recuperar, eu já tentei de tudo, não consegui Então, vai ter que começar a ir da onde eu tenho e é isso aí, roda Gente, estamos aqui na Flore da Mó E acabei de comprar os telefones e aqui perto da loja da Apple tem esse quiosque As meninas são os amores e o melhor, elas falam em português E acabei de comprar a capinha, a película e tal E aqui tem aquela película que ela não quebra, você taca no chão, arranha, faz o que for E ela não quebra, então quem estiver aqui em Orlando e quiser comprar, vem aqui Depois eu vou fazer um vídeo mostrando melhor o telefone pra vocês, pra vocês darem uma olhada Mas eu recomendo super, as meninas são muito boazinhas E a gente tá terminando aqui de fazer as compras E vamos dar uma passeada por aí, eu vou filmando tudo pra vocês Gente, estamos aqui agora na loja da Disney, aqui no Flore da Mó E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preços, como que funciona as coisas aqui O legal daqui é que tem muita promoção, você compra um, ganha outro e etc Eu vou filmar pra vocês, acompanha aí, vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir de preço De tudo pra vocês acompanharem, beleza? Olha essas bonecas Olha os detalhes dessas babies, gente Olha isso A Bela, a Boo A Merida Eu fico louca nessa loja, eu quero todas Olha aqui Vamos a Boo Para casa Gente, deixa eu ver quanto é que tá saindo dessa boneca Onde é que tá o preço dela? Tá aqui embaixo, tá 24 Gente, essas bonecas maravilhosas 24,95 dólares Tá um preço assim de comprar três, sério Isso no Brasil é o primeiro que não tem, né? Olha ali, olha As Barbies Do tema Frozen Tá saindo o valor daquela de 16,95 dólares Olha a perfeição O melhor de tudo, gente É os detalhes É uns detalhes assim Especiais Olha isso Cada uma é 16,95 E comprando duas sai por 11 dólares cada Olha que lindas Muito Ela vem todas as princesas da Disney Essa aqui é uma coleção especial de Natal Deixa eu ver quanto é que tá saindo 11,95 dólares 11,95 dólares 11,95 dólares Vem todas as bonecas Olha essas bonecas Eu acho Olha essas bonecas Você abre Olha o que que ela faz Meu Deus Olha o dela Que linda Gente, isso é muito perfeito Sério O que que essa faz Acho que ela não tá acendendo 49 dólares Pelúcia, gente Você compra um E o segundo sai por 5 dólares Então você pode comprar qualquer um Que o segundo vai sair por 5 dólares Mickey, Minnie Adoro Gigante Olha que lindo O meu Olaf aqui Só que o meu Olaf é grandão Esse Olaf aqui, ó Ele é o menorzinho Deixa eu ver Esse menorzinho tá saindo por 20 dólares, ó 20 dólares Esse Olaf aqui Então comprando qualquer um O segundo sai por 5 dólares E o que o que eu vou fazer Que o nosso sai por 5 dólares E o que o nosso sai por 6 dólares É o que eu vou fazer Myself to the night, there's no motive We're just listening, we're existing A CIDADE NO BRASIL 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 Oi gente, desculpa, eu não finalizei o vídeo lá nas lojas que eu fui hoje Mas é que acabei me distraindo e acabei esquecendo E eu também tô muito cansada, com muito sono A gente não parou até agora, desde que a gente chegou Agora que a gente parou aqui pra comer Inclusive esse aqui é o restaurante Café Mineiro Tem tanto aqui perto do hotel que a gente vai ficar, na International Drive Tanto na frente do Flor da Mó É muito gostoso, a comida é muito boa Tem rodízio e tem... eu não sei falar Self-service E comidinha brasileira que assim, não abro mão Comer só lanche aqui também não rola Churrasquinho E a gente vai jantar agora e depois eu vou pro hotel dormir que eu tô muito cansada E é isso aí, o dia de hoje é isso Tá todo mundo aqui correndo, morrendo de fome Então, no hotel eu termino de mostrar pra vocês pra finalizar o vídeo de hoje Música 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 E aí